A CIDADE NO BRASIL Vou te fazer em pedacinhos! Não me irrite! Vá para o esquecimento! Vou curtir cada momento! Ninguém pode se opor ao meu poder! Para onde foi sua vontade de lutar? Tantas aberturas! Acabe com isso! Isso terminará no Fiscar de Olhos! É isso! Receba a Cengar! Você não tem experiência suficiente para me enfrentar com isso! Agora já chega pra você! Chegou a hora de dizer a Deus! Seu filho! Nós vamos acabar com eles! Pode deixar! Põe em segurança! Invocação! Chama as verdadeiras resultanhas para desgaste! Você não pode fazer nada! Sinta agora o poder de cara! A hora da ação! Isso é o que acontece quando tudo dá certo! A hora da ação! A hora da ação! Transcrição e Legendas Pedro Negri